Turminha do céu Vamos celebrar com júbilo A festa do rei Jesus Os homens com glória As mulheres, aleluia Vamos celebrar ao rei Vamos celebrar com júbilo A festa do rei Jesus Os homens com glória As mulheres, aleluia Vamos celebrar ao rei Vamos todos nos amar Que sua glória vai brilhar Em cada face, em cada coração Essa é a festa do rei Senhor Jesus Vamos celebrar com júbilo A festa do rei Jesus Os homens com glória As mulheres, aleluia Vamos celebrar ao rei Vamos celebrar com júbilo A festa do rei Jesus A festa do rei Jesus Os homens com glória As mulheres, aleluia Vamos celebrar ao rei O perdão irá fluir O amor vai nos unir Em um só corpo, em cada face, em cada face Essa é a festa do rei Jesus A festa do rei Jesus Os homens com glória Os homens com glória Os homens com glória As mulheres, aleluia Vamos celebrar ao rei Vamos celebrar com júbilo A festa do rei Jesus Os homens com glória Os homens com glória Os homens com glória As mulheres, aleluia Vamos celebrar com júbilo 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 Vamos celebrar com júbilo